Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui para esse canal. Acabei de tomar meu banho, lavei meu cabelo. Estou deixando o meu cabelo limpinho sempre, né? Caso eu precise sair correndo, então o cabelo não vai estar tão sujo, não estou deixando acumular, né? Vou tomar um cafezinho da tarde agora, um pãozinho com presunto, mussarela. Eu ia tomar café, mas não vou tomar café, porque ontem eu tomei e eu custei para dormir. Então não vou tomar, porque agora já são 6 horas da tarde. Vou tomar só minha água mesmo e eu acho que eu vou tomar um leite com mescal. E vai ser isso, meu café da tarde, por enquanto. É amarecudo? Cara, não filha, pode comer. A mamãe está comendo pão. Estou oferecendo a Tetê, né? Eu vou comer meu balde de frutas com leite ninho e um copão d'água, né? Minha garrafa d'água. Gente, agora são quase 10 horas da noite. Minha unha do pé tá igual uma unha de gavião, porque eu não consigo mais fazer minha unha do pé, mas amanhã vai vir um almoço aqui do condomínio pra fazer minha unha do pé, gente. E da mão também, que tá bem feio. Da mão eu fiz uns dias atrás. Até que não tá tão feio, não. E aqui tem umas crianças fazendo bagunça na minha barriga. Não sei se vocês vão conseguir ver que toda vez que eu vou gravar elas mexendo, elas param de mexer, mas eu postei lá no Instagram. Olha isso, gente. Gente, vocês estão conseguindo ver aqui? Talvez seja um pé e eu tô sentindo, assim, muito mais forte, sabe? Olha aqui. São quatro pés mexendo, gente. Dando um oi pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas, gente, eu tô sentindo, tipo, uma pressão bem forte aqui na minha virilha, como se eu sentisse mesmo a cabecinha delas lá embaixo. E, ó, minha barriga ficando torta. Tem alguém vindo pra esse lado aqui. E aí a menina vai vir amanhã fazer minha unha aqui em casa. Essa daqui já tá feia, já. Aí ela vindo aqui em casa fazer... Eu acho que eu vou fazer... Passar só uma... Tirar a cutícula, passar só uma base. Talvez fazer uma francesinha, que é uma coisa que dura mais. Ou passar um rendinha. Não sei ainda. Algo nesse estilo. Aí eu lavei meu cabelo hoje, né? Ficou bonito meu cabelo até. Aí eu passei uma chapinha. E eu tô começando a inchar muito, gente. Tô inchando muito. E segui os conselhos de vocês. Comer fruta. Eu falei... Tiago, compra umas frutas. Aí eu fiz, né? Um picadinho de frutas. Coloquei um leite em pó com a delícia. Coloquei uva, mamão, morango e banana. E um pouquinho de leite em pó. E tô aqui, gente. Comer garrafona de água. Me hidratando bastante. Tomando as minhas vitaminas. Porque eu tô me sentindo meio fraca, sabe? Mas é normal, né? Gravidez de amelar. Enfim, gente. Aí amanhã cedo eu falo com vocês de novo, tá bom? Bom dia, gente. Acabamos de vender a nossa mesa de jantar. Porque não está cabendo aqui no apartamento, né? Aí a moça vai vir buscar. Hoje a gente vai comprar outra mesa. Pra colocar aqui na sala. Esse aqui é o meu painel, tá vendo? Lá da minha sala antiga. E aí também a gente tá tentando vender ele. Pra liberar espaço aqui. E comprar um outro pequenininho pra colocar aqui na sala. Que no caso seria aqui o outro, ó. Aí tá esse móvel da cozinha. Que a gente tá sem furadeira. A gente ainda vai comprar a furadeira pra colocar. E as coisas estão se ajeitando. Só pra vocês entenderem o que tá acontecendo. E aí a minha mesa vai embora, gente. Eu achei ela muito bonita. Mas eu prefiro ter uma menorzinha agora. Um pouco menor. Não tão pequena, mas um pouco menor. Pra ficar mais espaçosa aqui, né? Olha só, gente. A tia já tá levando as cadeiras. E olha só como que ela é bonita. Mas... É isso aí. Eu tava tentando vender só as cadeiras. Mas eu não consegui. Então eu vou vender as cadeiras com a mesa mesmo. Leva a caminha. Então pode dar pra alguém aqui no condomínio também. Vem cá, Maria. Vai lá, não. Esse celular vermelho é seu? Esse celular vermelho, ele é seu? Acho que é dela, não. Não é seu, não? Não. O meu tá aqui, eu tô me dando. Ó, tá. Então tá. Não, beleza. Só uma dúvida. Papai, mamãe, foi? Eu já tá aqui. Levaram a mesa e a moça chegou pra fazer minha unha do pé. Nossa, gente, ela veio em casa. Que maravilha. Veio aqui em casa, fez minha mão e meu pé. Gente, olha só quem veio aqui em casa visitar. Oi, gente. Eu também vim ver a gravidinha. Que eu achei que eu não ia conseguir mais ver ela a grávida. Mas eu consegui, gente. Consegui, gente. Thiago saiu pra comprar lanche pra nós. Olha o tamanho do lanche. Tô doido. Cracataca. 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 Aí, vamos lanchar agora. Tava fazendo as unhas. Gravei pra vocês um takezinho, né? Agora eu tô pronta pra ir pro hospital se precisar aí. Alguém quer alface? Não, já tem no meu. Não, já tem no meu. Marinha, eu vou te dar o seu. Nossa, eu tô com foda, porque eu acho que eu vou tomar o remédio. Ó, as duas aqui comendo lanche. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Cara, toda inchada. Tá bem cedo. Estou indo fazer minha consulta de pré-natal. O pessoal vai ficar lá em casa. As minhas vão ficar lá em casa. E eu vou, só eu e o Thiago, porque eu vou lá em Junjai, no meu médico. Fazer uma das minhas últimas consultas. Pedi o traçouro. E é isso. As malas maternidades já estão aqui no carro. Já faz tempo que tá aqui. E também vou levar uma lembrancinha pra minha vizinha. Deixar lá. Pegar os pacotes da Shen que chegou lá na casa dela. Meu antigo endereço, né? Desde vizinha, né? É, eles vizinha, com os levesinho ainda. E... É amigo, né? É. E é isso, gente. Vou levar vocês comigo. A barriga já tá gigante. Até que eu achei que minha barriga hoje tá menor. Não sei se é porque eu comi menos no café da manhã. Que todo dia no café da manhã eu como pra caramba. Geralmente eu como ovos, como fruta. Eu tomo um copão de leite com café. Mas hoje eu tomei só um copo com sucrilhos. Pequeno. E comi três uvas. Então, por isso que minha barriga ainda tá pequena. Mas é isso, gente. Tchau, tchau. E já saímos do médico, gente O médico fez o exame E falou assim que Meu colo do útero já tá fino E tá bem fininho Então tipo assim, as meninas podem nascer a qualquer momento Vou agora tomar uma Ver se eu consigo tomar uma bolsinha de ferro Que eu tô precisando lá tomar Então aproveitar que eu tô no postinho aqui de Jundiaí Que eu já tenho cadastro lá Vou lá tomar essa bolsa de ferro E voltar pra casa Aí ele falou Qualquer sinal pra correr pro hospital E também Mesmo que não tenha sinais Em três dias eu preciso ir pro hospital de novo E é isso, gente Que bom que eu vim no médico E aí ele acha que não vai dar tempo Ele até me passou um Fala pra eu marcar uma tração Mas talvez não dê tempo de fazer Eu tô indo lá pro postinho Passei na farmácia Comprei um noripuru E uma água de coco Tô indo pro postinho tomar o remédio Na aveia E depois a gente vai Embora pra casa Fui no postinho tomar o meu ferro Na aveia Aproveitei que eu tava em Jundiaí Já tomei meu ferro Ajuda demais E aí Vamos lá. Vamos lá. Você está grávida é muito engraçado, gente, que dá uma fome na gente e a comida parece que tem outro sabor. Vamos lá. 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 E esqueci, gente, que aqui é outra coisa que eu comprei Não lembro Ruído branco Acho que foi o ruído branco que eu comprei Uma maquininha de ruído branco Aí aqui tem umas coisas Tem esse shampoo que tá aqui Aqui a cômoda eu já mostrei pra vocês, né, gente? Tem que arrumar ali embaixo As roupinhas também já mostrei pra vocês Que estão aqui A minha mala já tá lá no carro E basicamente é isso O berço também, gente, já comprei o berço O berço tá pra chegar também Tá com umas baguncinhas aqui que estavam mexendo aqui Teve uma seguidora que comentou pra mim Mostrar as coisas depois que tivesse tudo organizado Gente, se eu for mostrar as coisas Depois que tiver tudo organizado Eu não vou mostrar nada pra vocês Porque vai ficar muito tempo O canal sem vídeo Então não dá pra mostrar Já tudo pronto, né? Até porque Eu vou gravar mais o quê? Eu tô gravando pra vocês o processo Agora eu já tô com os meus exames feitos Só esperar elas Quererem me nascer Gente, pra quem não sabe As minhas gêmeas, né? As bebês Elas são de placenta única Então elas estão envoltas Em duas bolsas separadas E uma placenta só alimenta as duas Então quando é assim Geralmente os bebês Eles são idênticos Aí as minhas bebês vão ser idênticas Gente, se eles chutam que elas vão parecer comigo Ou com o pai delas Eu fui fazer ultrassom Não sei se eu comentei aqui no canal Provavelmente não Porque eu tava muito bitolada nos últimos vídeos Agora eu tô melhorando, sabe? E Deus tem que falar comigo muito no meu coração Das circunstâncias que estão acontecendo na minha vida, né? Então a gente vai tranquilizando o coração As coisas vão se ajeitando Aí o nosso coração de mãe fica mais tranquilo E eu vi na ultrassom O rostinho de uma das minhas E parece que vai parecer com o pai de novo, gente Pra vocês verem, né? É desse jeito Mas vamos ver quando nascer Com quem que elas vão se parecer Eu quero gravar meu parto Vou pedir o Thiago pra gravar Mas eu não sei onde eu vou ganhar o bebê ainda Então, no Santo Joana Que eu ganhei A Maria que foi maravilhosa Eles deixaram gravar tudo Agora nos outros hospitais Não sei se eu vou deixar gravar Então vamos torcer pra conseguir gravar, né? Porque eu gravei da Maria E foi tão bom ter essa recordação aqui no canal Então eu quero muito ter a recordação Do nascimento delas também